De noite, eu rombo a cidade, a te procurar, sem encontrar. No meio, de olhares espios, em todos os pares, você não está. Volto pra casa abatida, desencantada da vida, o sonho, a alegria me dá, nele você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria. Desiste, essa busca inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar, e te encontrar. Bebendo, com outras mulheres, rolando um batinho, jogando em ar. E nesse dia, então, vai dar, na primeira edição, cena de sangue no par da avenida. Amém. Amém.